Boa noite, já está no ar mais um Governo Agora. O Ministério do Desenvolvimento Regional apresentou hoje em Brasília o Mapa do Saneamento do Brasil Ano Base 2018. A nova plataforma desenvolvida pelo Ministério do Desenvolvimento Regional permite visualizar de forma mais simples indicadores do setor em três ambientes, nacional, macro-regional e estadual. O painel de informações sobre o saneamento está sendo considerado o maior banco de dados sobre o assunto no país. As informações estão organizadas em grupos, água encanada, esgoto sanitário, tratamento de resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais urbanas. O painel mostra de forma gráfica, facilmente, qual é o índice, compara o índice desse ano com os anos anteriores. Então o cidadão pode entrar e quer saber como é que é a minha cidade. E vai verificar, poxa, a minha cidade não cadastrou os dados do SNIS. E que ele vai procurar o prefeito, e fala, prefeito, como assim? Por que você não cadastrou as informações? Como é que o Governo Federal vai saber a situação que o município passa? Então é importante que todo cidadão entre no site do MDR, verifique sua situação, vá lá no seu município e olhe. Hoje, quase 106 milhões de pessoas têm acesso à rede de água e esgoto no país. Mas o desafio do Governo é promover a universalização do saneamento básico, especialmente nas regiões mais pobres do país. Para o desenvolvimento regional, o saneamento é essencial, porque com ele traz saúde, a gente cuida dos recursos hídricos, você não contamina nossos rios, nossos corpos d'água e também o meio ambiente. Educadores de mais de 50 escolas selecionadas para implementar o modelo cívico-militar a partir do ano que vem, participam esta semana aqui em Brasília de um treinamento. O primeiro curso de capacitação das escolas cívico-militares pelo Ministério da Educação reuniu diretores das instituições que vão adotar o programa. Juntos, Governo e Escola vão trabalhar na construção de normas e regulamentos. Tudo o que aprenderem aqui em Brasília será colocado em prática nas suas escolas, desde o comportamento em hora cívica ao uso de uniformes e cortes de cabelo. Seja na cor, seja no tipo de decido do uniforme, seja quanto a determinadas normas de conduta dos professores, dos alunos. Em 2020, 54 escolas vão receber o projeto piloto do Ministério da Educação. Mais de mil militares da Reserva das Forças Armadas vão atuar no apoio à gestão escolar. É um modelo que tem suas características, mas que será adaptado a cada estado e a cada município. A minha expectativa para esse programa é que melhorem essas áreas, professor, a estrutura física, a disciplina. A gente fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.